Bom, entramos então na semana do Campeonato Gaúcho, semana de estreia. Como é que está a preparação do grupo para essa estreia, esse jogo tão importante de quinta-feira? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Acho que a preparação vem sendo bem feita. Acho que todos estão preparados para que a gente estreie. A gente tem os nossos objetivos que foram traçados dentro do vestiário e a gente tem trabalhado para buscar isso. Com certeza, esses últimos dias que faltam, vamos fazer o que o Gustavo pedir para que a gente possa chegar na quinta-feira e fazer um grande jogo. Bom, você volta ao clube após 12 anos, né? Bem diferente. Quais são as principais diferenças que você vê aqui no clube daquela época para essa? Acho que evoluiu. Acho que eu falei isso no meu primeiro dia, na apresentação. Evoluiu todos, né? Tanto eu quanto o clube, quanto as pessoas que aqui trabalham. Acho que teve uma grande evolução. E isso nos ajuda e nos dá confiança para que a gente faça um bom trabalho. No jogo treino contra o São José, no primeiro tempo, o Gustavo Papo utilizou uma equipe sem a tua presença. Já tem uma equipe definida para a estreia do Campeonato Gaúcho? Ou ele está ajustando o time ainda para a quinta-feira? Nesses amistosos ele ajustou, né? Eu acho que ele fez várias experiências, né? Ele disse para a gente que ia mexer bastante para que a gente pudesse conhecer um ao outro, né? Porque é a reformulação do grupo, né? Então ele fez essas mudanças para que pudesse cada um conhecer o outro e poder trabalhar bem. Eu acho que na cabeça dele deve ter alguma coisa definida, mas a gente ainda continua trabalhando, todos estão trabalhando e com certeza aquele que ele escolher vai estar preparado para fazer um grande jogo. No dia da apresentação eu te perguntei quais faixas do campo tu jogava. Tu jogava tanto na primeira quanto na segunda função. Nos testes até agora que eu pude acompanhar, tu sempre jogou mais à frente ali do primeiro volante. Vai ser essa a tua posição? E queria que tu falasse um pouco dos teus primeiros dias aí, vestindo a camisa do Brasil, nos treinamentos. Como é que tu está também achando do teu rendimento? Cara, estou feliz. Eu acho que uma alegria grande, né? Depois de praticamente 13 anos voltar a vestir a camisa do Brasil, um clube de tradição, um clube de torcida, um clube que é respeitado, né? A gente, quando veio aqui o ano passado na Série B do Brasileiro, a gente conversava isso, né? Eu estava no Operário e a gente conversava isso, né? Um clube que tem essa camisa forte, que tem essa torcida que empurra. Então, alegria de poder estar voltando, de poder estar trabalhando, feliz de estar aqui. Então, em questão da parte do campo, onde eu posso atuar, eu acho que o Gustavo tem visto isso no dia a dia, né? Tem nos colocado ali como segundo volante. Mas, onde ele precisar, com certeza, eu estou preparado para ajudar o Brasil a conquistar os objetivos que são traçados. Bom, quanto ao aspecto físico da equipe? Tu acha que isso é uma desvantagem em relação ao Imoré na quinta-feira? Acho que não. Acho que nesse momento, assim, claro que eles têm um tempo maior de preparação. A gente chegou um pouco depois. Mas a maioria do pessoal também terminou jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foi até o final ali de novembro, início, e dia 27 estavam todos aqui. Então, eu acho que isso a gente tem que superar de outra forma, né? E tem sido trabalhado isso o dia a dia, fisicamente, para que a gente chegue na quinta-feira e esteja apto para atuar os 90 minutos e esteja bem, fazendo com intensidade aquilo que o Gustavo tem pedido. E como é que está essa preparação, Brasil? Um curto período de preparação, em comparação a várias equipes que vão disputar o Campeonato Gaúcho. Como é que chega fisicamente o Brasil? Como é que está sendo essa temporada, pré-temporada? Claro que a gente vai ficar bem fisicamente, conforme os jogos. Eu acho que o que te dá ritmo é jogos, né? E o Gustavo tentou, nesses jogos, treinos, a gente poder fazer isso para que ganhasse um ritmo, para que a gente chegasse na quinta-feira bem. Claro que, de repente, algumas situações não vão estar boas num primeiro jogo. É normal, primeiro jogo da temporada. A gente vê isso nos outros campeonatos que têm acontecido, a gente tem assistido e tem acompanhado isso. Mas, com certeza, o grupo e a comissão chegam preparados para fazer um grande gauchão. Conversei com o Lázaro na semana passada e ele disse que uma das estratégias para a equipe que não está 100% da forma física é dentro da partida dosar, não ter tanta intensidade, baixar as linhas em determinados momentos do jogo. O que o Papa já tem passado para vocês em relação a isso? Comportamento da equipe nos primeiros jogos, onde o Brasil tem tendência a não estar 100% ainda da forma física por conta do pouco tempo de preparação. Então, como a gente tem conversado, o Papa tem trabalhado muito a intensidade nos treinamentos. É uma coisa que nós vamos jogar dessa forma, marca forte e ataca forte também. Então, ele tem trabalhado muito isso. Eu acho que a comissão se preparou muito para esse momento e tem nos passado isso. Então, a gente sabe que em alguns determinados momentos dentro da partida nós vamos ter que baixar e em alguns momentos nós vamos pressionar. Eu acho que isso, o professor Papa, ele é muito inteligente para nos passar isso. E dia a dia ele tem nos passado isso. E como aqui ficou jogadores que remanesceram jogadores experientes, jogadores de qualidade, chegaram outros jogadores também de qualidade inteligente nisso. Com certeza, dentro da partida nós vamos ver o que é melhor no momento para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com os resultados positivos. E falando de entrosamento, como está sendo? Vocês estão se entendendo ali no campo? Estamos sim, cara. Estamos nos entendendo bem. Eu acho que esse dia a dia e essa conversa é sempre boa também. Você acaba conhecendo a característica de todos os jogadores. Você sabe aonde gosta de atuar, aonde gosta de pegar a bola. E tem sido muito bom isso, cara, os trabalhos, porque o Papa tem nos deixado muito à vontade para fazer aquilo que nós temos de melhor. Vocês estão estudando o Aimoré? O que vocês projetam? O que vocês esperam dessa partida de quinta-feira? Sim, estamos estudando. A comissão técnica está toda preparada para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira. Sabemos de como a equipe joga, de como a equipe jogou os últimos amistosos do Aimoré. Então a gente sabe que nós vamos enfrentar uma grande equipe que joga, que tenta propor jogo, mas também nós estamos preparados para chegar lá e fazer um grande jogo. E do Campeonato Gaúcho, no geral, é uma competição, primeiro turno, curta, com jogos no meio de semana, no final de semana. O que dá para projetar do Gauchão 2020? Nós sabemos que é curto, então nós temos que encarar cada jogo como uma decisão. Porque é próximo, o primeiro turno é muito curto, são cinco jogos. Então a gente tem que encarar dessa forma como eu te falei. É cada jogo uma final, a gente estudar o adversário, saber quem nós vamos enfrentar. Sabemos que o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito difícil, disputado, mas nós estamos preparados para o que a gente vai enfrentar pela frente.